Sabe o lanche gostoso do Coma Bem? Está em novo endereço, em um ambiente moderno e aconchegante. Venha saborear nosso xixi, pizza, bauru e muito mais. Então já sabe, bateu aquela fome? Ligue para a nossa dela entrega, 3672-1978 ou 9672-9886. A Polícia Civil cumpriu na manhã desta terça-feira, 14 de março, o mandato de prisão contra Márcio Silveira de Souza. Segundo informações, a ação foi conjunta entre a Delegacia de Guaíba e a Delegacia de Polícia Civil de Itapes. O preso foi conduzido à Delegacia de Polícia de Guaíba para registro da ocorrência e será encaminhado ao sistema penitenciário, onde cumprirá a pena por homicídio cometido em 2010. a qual foi condenado.